Eu tenho mais um caso forte, semelhante ao crime do menino Miguel que foi torturado pela mãe e pela madrasta desta vez é mãe e namorado que foram presos por torturar um menino de 6 anos o garotinho, que também se chama Miguel ele chegava a ser amarrado na cama dopado ai meu Deus do céu vou até ficar um pouquinho na frente aqui porque eu acho a imagem muito forte como é que uma pessoa pode amarrar o filho de 6 anos 6 anos a criança quer correr, quer brincar 6 anos a criança quer descobrir o mundo 6 anos a criança é uma esponja que absorve tudo que está ao seu redor de informação, de comportamento por isso que o pai é importante a mãe é importante quem cuida da criança porque a criança às vezes é cuidada pela tia, pela avó pela madrasta essa pessoa que cuida ela é muito importante ela é fundamental porque 6 anos a criança está absorvendo tudo o que que essa criança vai levar para o resto da vida 6 anos amarrada numa cama sendo dopada sendo agredida pela mãe e pelo namorado da mãe porque a mãe quer viver um relacionamento e quer tranquilidade meu Deus do céu você não consegue dividir o teu dia cuidando um pouco do teu filho cuidando um pouco da tua vida cuidando um pouco da casa cuidando um pouco do teu trabalho você dividir o teu dia em várias atividades você não consegue fazer isso e aí se você tiver que cortar alguma coisa da tua lista você corta o teu filho da lista de prioridades do seu dia e esse namorado e esse namorado e esse namorado que vê tudo isso e não faz absolutamente nada muito pelo contrário compactua com isso roda a reportagem que acabou de chegar vamos ver a imagem é chocante nessa foto o menino aparece amarrado na cama segundo a polícia a criança de 6 anos de idade também era submetida a outros tipos de maus tratos e torturas sofria queimaduras nas mãos em um fogão que era um fogão pequeno ele também sofria agressões tem algumas imagens ele com o olho roxo o rosto machucado e além disso ele era dopado segundo as informações da própria mãe e mensagens que nós verificamos os maus tratos aconteciam há pelo menos 3 meses tempo de relacionamento entre a mãe de 28 anos e o namorado de 24 em conversas trocadas entre os dois através de um aplicativo de mensagens o padrasto pergunta pelo menino a mãe responde está com as mãos amarradas ainda já tem um plano vou levar ele no hospital dizer que está com diarreia e vômito aí ele vai ficar para fazer soro vou dizer que vou na rua comprar um negócio para comer e vou abandonar ele lá o padrasto responde câmera em tudo e ela diz azar não tenho medo de nada nestas conversas a mãe fala que ou irá adotar a criança para poder sair com o namorado ou irá falsamente comunicar moléstia da criança ao hospital para que a criança fique internada o delegado se refere a essa troca de mensagens a mãe diz ao namorado quase matei ele agora tenho uma força quando fico com raiva e segue vamos sair hoje vou deixar ele amarrado até a boca para aprender vou dopar ele daqui a pouco dar meio vidro de remédio para dormir se não mudar agora vou abandonar ele em algum lugar por aí o padrasto responde Deus não perdoa isso tu sabe medicar é a solução a polícia chegou até o apartamento onde moravam mãe e filho a partir de uma denúncia lá foram apreendidos os lenços utilizados para amarrar a criança o pijama que o menino utilizava na foto em que aparece imobilizado e também um frasco de medicamento que era usado para dopar a criança mãe e padrasto foram presos preventivamente o casal está sendo investigado por tortura em depoimento à polícia os dois dão depoimentos conflitantes ela atribuiu ao namorado certo foi depois hoje em conversa conosco ela se disse ameaçada por ele e ele afirma que em certa feita ele teve que intervir porque a mãe estava por sobre a criança em atitude de desganadura a polícia segue investigando o caso e também a conduta de outras pessoas que sabiam das agressões ao menino e não denunciaram o caso à polícia esta foto ele tirou e mandou para parentes dele para demonstrar o que ela fazia ele se declara também estupefato porém a polícia civil não foi procurada por ele ele assiste passivamente a isso o que é absolutamente inaceitável a criança está com familiares em um local seguro dessa vez a polícia civil conseguiu chegar antes conseguiu chegar antes de uma tragédia pior acontecer essa frase está errada peço desculpas porque isso não é mãe mãe e namorado presos por torturar menino de 6 anos dentro de casa isso não é mãe isso não dá para chamar de mãe quando a gente começou a ler o que ela escrevia para o namorado ela quer sair ela quer curtir ela quer bordonar ela quer dar um rolê ela quer mas ela tem um filho e o menino quer a mãe quando está com fome quando está com cólica quando está com dor a criança quer a mãe quando está com frio quando está com medo mas ela não quer porque ela quer saracutear por aí agora tirar a criança da mãe e deixar com familiares vocês vão me desculpar vocês vão falar Gotinho você está sendo muito cruel hoje eu falo não essa criança não tem que ficar com familiares porque se estiver com familiares vai ficar com ela porque ela vai chegar lá depois de uma balada o filho é meu é meu filho essa criança vai crescer eu levaria para adoção tem um monte de família bacana que quer adotar criança entendeu uma coisa que me chama a atenção no Brasil Lombardi nós temos duas filas uma fila de gente que quer adotar e uma fila de gente para ser adotado e tem uma demora muito grande mas Lombardi olha o que ela escreve essa conversa isso é cruel você viu isso isso é cruel vamos sair hoje eu vou deixar ele amarrado até a boca para aprender quer dizer ela está reclamando porque a criança quer a presença dela a criança reclama mãe eu quero você aqui larga no meu pé ela escreve vou sair hoje vou deixar ele amarrado até a boca para aprender o que ela escreveu aqui bom não sei ela escreve tudo errado é ah é largo cedo tá amor eu vou largar cedo do trabalho tá amor eu vou dopar escreve tudo errado vou dopar ele daqui um pouco estudar que é bom também nada mas dopar o filho sabe ó vou aí ela está querendo dizer o seguinte vou dar meio vidro de remédio para ele dormir se não mudar agora vou abandonar em algum lugar por aí se o filho não mudar o filho de 6 anos muda como o que ela quer que ele mude que ele pare de pedir pela mãe aí ela amarra esse garotinho ela amarra esse garotinho na cama e aí numa outra tela o namorado o padrasto da criança chega a falar ô isso aí não é legal né aí primeiro que ela ela fala que vai largar a criança aí ele fala câmera em tudo o cara está falando toma cuidado que tem câmera em tudo aí é lazar né azar eu não tenho medo de nada mas tem uma outra fala dele que ele fala para ela assim poxa isso aí que você está fazendo aqui ó Deus não perdoa isso tu sabe medicar é a solução eu não sei como eles conseguem se comunicar porque está escrito tudo errado mas ele está dizendo assim medicar é a solução ou seja topa a criança é o que ela fala se não mudar agora vou abandonar em algum lugar por aí que loucura agora vem cá eu não acredito que a família dela não saiba do que está acontecendo não é possível às vezes não não é possível às vezes é dentro de casa só não é possível porque no caso da família daquele do menino Miguel depois fiquei sabendo eu fui pesquisar mais o garoto que jogaram no Rio Tramandaí o pai a menina ela dizia que o pai era um usuário de drogas mentira ela teve um caso com um sujeito que mora em Santa Catarina o sujeito chegou a morar com ele com a criança o sujeito pagava a pensão o sujeito queria ficar com a criança ela não quis e ela matou e esse menino se chama Miguel também e esse menino está nessas condições agora entregou para a mãe será que se a mãe entregar para a mãe dela o que vai acontecer ela vai sair da cadeia vai atrás do menino esse Miguel ainda não foi encontrado trouxemos novidades hoje do caso esse Miguel amarrado na cama pela própria mãe os dois casos no Rio Grande do Sul